Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Irmãos, estive ali no culto, lá de gratidão a Deus, na casa da minha sogra, irmã Nativa E fui auxiliado pelo irmão que tocou o violão pra mim Mas ultimamente, esse violão tem sido um companheiro de viagem Eu não saio de casa sem o meu violão Porque é nas casas, como eu falei, eu trabalho com evangelismo ali na cidade de Solânia Vai completar dois anos que eu recebi um convite de um empresário ali da cidade de Solânia De uma rede de supermercado, pra fazer um trabalho social nas comunidades Pregando o evangelho, dando bíblia, livro, ensinando as pessoas, dando palestra pros jovens, pras crianças E o ano passado eu comprei esse violão porque eu tocava com o violão emprestado E as vezes o dono do violão precisava dele também Então, digo eu vou comprar um porque pra onde eu for ele vai comigo Quando eu venho ali pra casa da irmã Nativa, a gente faz um momento de louvor ali Na calçada, no sítio, é uma bênção, né irmão? E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Pinheiro Pela lembrança do meu nome Quando convidou o evangelista João Venance para vir pregar Eu tinha conversado com o pastor e tinha falado a respeito do evangelista João Venance Que é um amigo Eu sempre auxilio ele na congregação onde ele é dirigente E alguns convites, eu sempre vou com ele Ele prega e eu canto E tem dia que eu prego e ele escuta Eu saí com ele pra cantar numa cidade Quando chegou lá, ele combinou com o pastor, me pegou de surpresa Bota o presbítero pra pregar, porque eu já preguei aqui algumas vezes Aí botou eu mesmo Mas Deus é tão bom Que me deu a palavra, amém? Escuta aí, ó Deus tem guardado você Com muito carinho É verdade? Canta E pronto está toda hora Pra te defender Canta mocidade Tem sido fiel Tem sido assim Tem sido assim E em sua palma da mão Ele leva você Se as lágrimas molham o teu rosto Saiba que o Espírito Santo Veio enviado por ele Pra te consolar E com muita sabedoria Enxugar seu pranto E te mostra mais uma vez Como sabe te amar E quem ele ama O que acontece Jamais é esquecido Canta igreja Está protegido Pela subas vão E nessa vida O quê? E na outra vida Tem o quê? Por amar você Ele manda Vai igreja Não deixa desamparado Quem é cego seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você Hoje um grande vencedor E quem ele ama Jamais Está Está protegido Pela Suas mãos E nessa vida E nessa vida É abençoado E na eis da glória Aleluia Tem a salvação Por amar Por amar você Ele manda Manda É assim Que esse Deus Não deixa desamparado Quem é cego seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Por amor Ele faz de você Seja um grande vencedor Quero que valorize o que você tem Essa vocês conhecem Né? Você é alguém Tão importante para Deus Olha o recado que eu trouxe Nada de ficar sofrendo Angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo as vezes que não é ninguém Agora diga para o irmão que está do lado Eu venho falar Diga bem alto O valor que você tem Oh Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você A ter congemido Inesprimível Aleluia! Inesprimível Daí! Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Sabe por quê? Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Eu andei sem destino Perdi a razão Da estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes em mim No terrível espinho Do pecado eu pensei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Mas apareceu Jesus Cristo Nas carras Canta a igreja Oh glória Me mostrou a verdade Eu nunca quis ver Acordei Acordei De um pesadelo E voltei a viver Agora eu quero que você diga bem alto assim Eu hoje estou bem Sou dia de sol Fui barco à deriva Fui noite sem luva Verão sem calor Liga bem alto agora aqui Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui monte e seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Aleluia Amém Oh glória Irmão Não deixe o fogo se apagar Você saiu de casa dizendo Jesus fala comigo Já faz tantos dias Que eu não escuto o Senhor falar Ele está falando contigo Desde o início do culto Você que ainda não se ligou Mas ele está falando Não há ferrolho Ele é da igreja Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E as impensades Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra Tua palavra Escudo Para os que nele crê Vai passar Eu sei que essa luta Logo Diga pro seu irmão Vai passar irmão Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Você precisa crer Que vai chegar O que? O que? O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não 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 se desespere Pelo amor de Deus Sabe por que eu estou dizendo isso? Escuta aí, olha Bem baixinho Tenho uma palavra pra você Não desanime Coloca um sorriso no rosto agora Em nome de Jesus Tudo que você pediu a Deus Eita glória Já está vindo Esses dias Deus se viu chorar Lembra? No canto escondido E eu vou dizer onde era Lá no quarto Lembra? Você mal conseguia falar Tava como Ana Mas Deus ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Lá de Belém da Paraíba Sabes de tudo E eu vou falar o que ele mandar, viu? Ele me mandou falar que vai A partir de hoje Mudar seu mundo Eita glória Ele está enviando o consolo Pra tua alma Por isso eu peço Em nome do Senhor Jesus Enxugue essas lágrimas O rosto E tenha calma Porque vai passar Cante bem alto É a tua luta que vai passar É a tua luta, igreja Está doendo Está doendo Mas não vai querer Não pare Em nome do Senhor Jesus Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer E vai chegar A solução Pra tudo Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere E ande Que ela ainda sobra Porque ela anda E cama sobra Porque o desespero Aleluia Faz com que o crente Ele fique triste Mas a esperança Que não traz confusão Aquela que Paulo disse Que a esperança Não traz confusão A esperança No Deus verdadeiro No Cristo Que morreu no Calvário Pra te dar a salvação E no demais, irmão Deus Fortalece-vos no Senhor E na força do Seu poder Amém Espiritualmente Eu estou aqui Igual um foguete Doido pra subir E se for a hora De estar na glória Eis-me aqui, Senhor E se ainda não for a hora, Senhor Pode me usar aqui na terra Hoje alguém falou Açoitado pelos vendas Açoitado pelos vendas vai Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Canta a igreja comigo assim Mas eu sei Mas eu sei E disse-lhe eu vou te socorrer O pó da cinza O que? Eu vou te levantar Se o teu Deus É só meu nome exclamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E sai sozinho E entregue a solidão Aleluia Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo bem Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Lembra? Pouco a pouco ele desapareceu Aleluia Diz que tudo está perdido Vai vivendo Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendas vai Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Vamos lá, todo mundo Mas eu sei Jesus te olha e te vê Pede, filho, vou te socorrer No pó da cinza Eu vou te levantar Pode crer Sou o teu Deus É só meu nome exclamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Que estás sozinho E entregue a solidão Mas sou o teu Deus Que tudo pode, tudo bem Nesse momento Vou abençoar você Sou o teu Deus Vou abençoar você Agora Agora, pra nós encerrar A minha participação E entregar pro pregador A igreja bem animada Eu gostaria que toda igreja cantasse assim Porque ele vive Vamos lá Posso crer Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida E a tua vida também Está nas mãos De meu Jesus Que vive Está Porque ele vive Eu e você Podemos crer no amanhã Amém?